A presidenta Dilma Rousseff se reúne amanhã em Santiago, no Chile, com a presidenta Michelle Bachelet. Um dos objetivos do encontro é estreitar relações entre os dois países. Brasil e Chile são importantes parceiros comerciais. O Brasil concentra o maior estoque de investimentos externos chilenos, investimentos que já geraram mais de 100 mil vagas de trabalho para brasileiros. Já o Brasil registra investimentos na economia do Chile de mais de 3 bilhões de dólares. Apesar de não ser membro efetivo do Mercosul, a corrente de comércio do Chile com o bloco econômico em 2013 foi de mais de 16 bilhões de dólares, valor superior inclusive em relação à corrente comercial dos chilenos com a Aliança do Pacífico, bloco econômico no qual o Chile faz parte, que foi pouco maior que 10 bilhões de dólares. E para estreitar ainda mais a relação entre os dois países, a presidenta Dilma Rousseff vem a Santiago, capital do Chile, nesta sexta-feira. Ela se encontra com a presidenta chilena, Michele Bachelet, aqui em La Moneda, que é a sede do governo chileno. As duas presidentas almoçam juntas e participam de reuniões bilaterais. Ela vem pela primeira vez para uma reunião específica com o Chile, para se dedicar apenas ao diálogo Brasil-Chile. E o grande interesse disso é uma reunião de celebração de tudo o que temos feito, inclusive recentemente, acordos, nível de investimentos recíprocos, de comércio e também de prospecção, projeção para o futuro, de como podemos aumentar, incrementar, aprofundar ainda mais esse comércio, esses investimentos, a relação bilateral.